Música Das escolas que eu fui, a pouco atendeu todos os meus critérios e necessidades. Quando eu passei por duas escolas anteriormente ao escolher, e passei por aqui. Na primeira aula que eu tive, eu vi que era legal, que era o inglês, era, trazia o inglês bem melhor do que as outras escolas, que era só teoria, 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 sem trazer a parte da diversão do inglês, tipo, eu só tenho que aprender regra, 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 e não tenho que aprender o que é interessante do inglês, as partes interessantes de outros países, ou algumas piadas. Hoje é uma experiência bem melhor do que em outras escolas que eu fiz. Porque hoje eu acho que inglês não é chato, não é uma obrigação, e sim, é algo que eu gosto de fazer, algo que eu gosto de ser um seriado, ver inglês, entender inglês, eu fico feliz quando eu falo inglês, sem precisar de ninguém me ajudar, eu consigo me comunicar. Então com as aulas da Pornhoy já me sinto confortável com o inglês, eu não tenho mais medo de falar inglês, ou de falar com o meu diretor na empresa, ou até mesmo de apresentar a empresa pra qualquer pessoa em inglês. Não dá aquele medo, mas... Primeiro o ambiente, o ambiente da escola traz um... como é que eu posso falar? Acolhedor, é um ambiente acolhedor, o pessoal é legal, os professores são extremamente profissionais, o que você precisa, eles te passam, aquilo que você está deficiente, vamos falar assim, aquilo que você ainda está ruim, eles trazem pra vocês, prestem atenção em você, profissionalismo, a dedicação, que nem hoje a dedicação dos meus professores, para comigo, sabe do que eu preciso, sabe que eu sou... Ah, tal aluno gosta disso, mas tal aluno precisa de um pouco mais de tempo, ou... Não, ah, que esse daqui eu posso correr nessa parte, daqui eu... E trazem também o cotidiano, cênis... Então, eu recomendaria pôr. Fora as aulas de sexta-feira, que é uma aula... eu tenho uma aula só pra mim, mas em sexta eu tenho a oportunidade de conhecer outras pessoas. Outros alunos, ver a dificuldade dos outros, ver também que eu tô bem, e que também eu preciso chegar um pouco além dos outros que estão mais pra frente que eu. Então, é legal. É legal você ver esse feedback, tipo, de alunos que começaram com você, que eu edito num livro avançado, alunos que estão começando agora, que tá vendo eu e o Ju aqui, e alunos que eu tenho que seguir e ver. Então, é legal.